E começa nesta segunda-feira em Brasília a 20ª edição do Acampamento Terra Livre, principal mobilização indígena no país, com milhares de participantes, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de abril. O lema deste ano vai de encontro à tese do marco temporal em que os povos indígenas somente teriam direito à demarcação de terras que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A tese tinha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado, mas foi inserida na legislação por meio de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que em seguida foi vetado pelo presidente Lula, mas acabou mantido pelos congressistas em uma derrubada de veto. Agora a expectativa é que o STF reafirme a inconstitucionalidade da medida após um pedido da Procuradoria-Geral da União. O evento também começa dias após o presidente Lula ter assinado apenas a demarcação de duas novas terras indígenas, quando a expectativa era de seis terras. Isso trouxe um descontentamento dos povos indígenas, inclusive da ministra Sônia Guajajara. A gente vai falar agora com Miguel Daúde, porque, Daúde, o governo tem enfrentado dificuldades financeiras, decorrentes dos problemas com o ajuste fiscal, o que está limitando as suas promessas e trazendo também insatisfação de diversos segmentos da nossa sociedade. Recentemente, Daúde, tudo isso traz muitos problemas, porque o presidente Lula, ele destinou alguns recursos para assentamentos de terra e agora concessões também de reservas indígenas. Então, recapitulando tudo o que a gente conversou aqui pela manhã e passando para a nossa audiência. E, claro, qual que é o resultado disso? Muita insegurança no campo. Você acha que, nesse momento que a gente está vivendo, essas decisões, elas são oportunas, Daúde? Qual que é a sua análise a respeito desse assunto? Seja muito bem-vindo e boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Obrigado. Boa tarde a todos. Priscila, não é difícil nós concluirmos que essas decisões do presidente Lula estão inoportunas. Por quê? Veja bem, quem é que está fazendo o Brasil crescer? Quem é que está trazendo os dólares para o Brasil? Quem é que, de alguma forma, dá segurança ao governo para que não sofra ataques especulativos? É exatamente o agronegócio que traz dólares para o Brasil. O agronegócio, a gente sabe, Priscila, ele está num patamar em que precisa de investimentos. E investimentos virão com segurança no campo. E o presidente Lula insiste nessa questão de reservas indígenas. Aí cabe uma observação que o Supremo Tribunal Federal mudou um artigo da Constituição que era claro e dizia o seguinte, olha, os indígenas terão, os povos originários terão terras desde que ocupem essas terras até 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Ele mudou. Ele falou, não, a qualquer momento agora os indígenas podem requerer essas terras. Aí ele colocou uma coisa que o posicionamento só faltava não ter colocado, e que essas terras deverão ser remuneradas, deverão ser pagas, se você desapropriar uma terra, o Estado tem que pagar essas terras. Então, a concessão de terras indígenas, evidentemente, vai depender do orçamento, e o governo tem orçamento, mas ele insiste nessa questão. E isso traz, porque amanhã você vai expandir a sua lavoura para atender a demanda mundial, de repente vem um grupo de indígenas e diz lá, essa terra aqui, o meu tataravô morou aqui, então eu quero. Então, isso tudo traz essa insegurança. Por outro lado, já já vou falar do MST, por outro lado, hoje os povos indígenas, eles não precisam de terras. O que eles precisam? De cidadania. E cidadania você dá com assistência médica, com saúde, com educação. Hoje a gente vê a reserva em Anomães, como é que eles estão lá. Desde que o presidente Lula sumiu, ele vem prometendo, prometendo, e esse povo, essa tribo indígena, eles vêm sofrendo muito de fome, morrendo de doença, nada melhorou. E assim por diante. Você tem várias reservas indígenas que os indígenas precisam de o quê? De cidadania, precisam de direito à educação, a você poder ter assistência à saúde. E eles estão simplesmente abandonados. É isso, ministro. A senhora, como representante justa da classe indígena, a senhora poderia conhecer essas reservas e se indignar com o que ocorre nelas. E não insistir em concessão, porque aí nos afeta a economia. O presidente Lula continua errando, querendo gastar mais do que pode, e aí a instabilidade econômica está aí, nos colocando à beira de um abismo. Bom, Priscila, essa é a questão indígena. Eu acho que os indígenas merecem todo o nosso respeito, merecem amor, carinho, dedicação. Mas, primeiro, eles precisam sobreviver e não serem dizimados por doenças e por garimpeiros. Com relação ao IMST, Priscila, a gente sabe que esse modelo de reforma agrária não funciona. Não funciona porque a tecnologia está aí. Hoje, a reforma agrária, ela acaba virando favela rural. Você faz um assentamento porque não tem extensão rural, não tem financiamento. E ainda temos ali quase um milhão de pequenos produtores do bioma amazônico que estão abandonados porque não tem a concessão da terra, não conseguem financiamento, destroem a floresta. Isso que é realmente pensar em preservar o Brasil e o meio ambiente. Portanto, Priscila, eu acho que essa questão, o Supremo Tribunal do Federal deveria voltar e dizer o seguinte, olha, realmente até 1988. Porque, senão, nós vamos gerar um passivo social muito grande, essa demanda que nós estamos vendo com esse movimento, e uma questão econômica que o governo já não tem mais como sair desse buraco. A não ser que o presidente Lula mude as expectativas do mercado. Agora, para mudar as expectativas, ele precisa mudar o discurso, porque o discurso que ele vem fazendo está muito ruim para que a economia possa avançar e o Brasil possa crescer com justiça social, Priscila. Está certo, Daúde. Obrigada aqui pelo seu comentário mais uma vez. Vamos juntos nessa semana. Te espero amanhã. Uma boa segunda-feira para você. Obrigado, um abraço a você e um abraço a todos e vamos aguentar firme, Priscila, porque o agronegócio é forte e vai vencer tudo isso.